Salve, salve família que mais cresce! Estamos hoje aqui novamente pra jogar... Eita, caiu o microfone aqui, quer dizer, escorregou na minha mão. Pra jogar FIFA 2011, o modo clássico aqui no FIFA 2011 é o modo carreira. Então vamos ver como era o modo carreira lá no FIFA 2011. Já vamos direto aqui, ó, modo carreira, começar uma nova carreira. Não faço ideia, não lembro mesmo como era, tá? Então, eu vou com o Real Madrid, ali mostra as informações dos melhores jogadores, Cristiano Ronaldo, Kaká e Sérgio Ramos. Mostra também o valor de transferência, 73 milhões de libras. E também de salário ali, né, pra gente oferecer pros jogadores. Ataque, meio campo, defesa, 5 estrelinhas. Ok, dá pra gente escolher aqui o nome do nosso treinador. É o Mr. Lucas, que vai chegar no Confiança em segunda-feira, 6 horas da tarde, já prepara o coração. Vamos deixar aqui como está aqui, também dá pra mudar um pouquinho aqui, ó, a respeito da dificuldade. Temos a dificuldade da partida, eu vou deixar nessa. E aqui também tinha dificuldade a respeito de finanças. Tão vendo ali, ó, que vai diminuindo ou aumentando a finança. Se eu botar no Amador, eu ganho 89 milhões. E se eu botar no mais difícil, a gente ganha, na verdade, isso aqui, né? Esse aqui é o mais difícil, 67 milhões. Vamos botar aqui no Amador, vai. E aqui eu vou botar no profissional, porque eu não jogo. Ah, aqui tava em pounds, então vamos botar euros. O tempo aqui, 5 minutos de boas. É isso, não dá pra montar o rosto do treinador, não dá pra fazer nada, né? E temos uma notícia falando que nós somos o novo treinador do Real Madrid. Ah, que legal, também tinha parada de patrocínio. Não lembrava disso, mano. Assim como foi em 2010, o 2011 também tinha, ó. Venton Energy, temos essa segunda opção. E a terceira, eu vou pegar quem dá mais dinheiro, que vai ser a terceira. Ok, fechamos com eles. Aqui está carregando já algumas transferências acontecendo no mundo do futebol. Olha isso, mano. Clichê foi pro Arsenal, várias outras transferências. O menu. Caramba, mano, que menu estranho, né? Parecido um pouco foi em 2010, pouquinha coisa também diferente. Mas com o que a gente tem hoje em dia é bem, bem diferente. A parte de mexer aqui no time. Então, temos aqui como melhorar. Ah, isso é da hora demais, né? A gente consegue melhorar, por exemplo, o ataque do time. Ó, a defesa do time. Meio campo do time, defesa, goleiro. A parte de musculação. Cara, que da hora. Inclusive, até o estádio. Mano, que louco. Eu estou torrando toda a minha grana aqui, né? Vocês estão vendo. A parte de negociação. Isso é coisa que faz falta, sim, no FIFA atual. Vamos botar um pouco aqui. Principalmente o estádio, mano. Vou mandar bala no estádio. Ah, velho. Olha só. Dá para botar o valor do ingresso. A gente começa cobrando aqui abaixo, né? O time vai melhorando e a gente vai aumentando também o valor dos ingressos. Coitados dos torcedores. Aqui temos a história do treinador. Por enquanto, só o Real Madrid e nenhuma Copa disputada. Dá para mudar o número da camisa dos jogadores. Está tudo certo. Cristiano Ronaldo toca sete. Temos o calendário. Olha como era o calendário. Meio estranho também, né? É parecido com o que a gente tem hoje em dia, mas é um pouco estranho, um pouco diferente. Então, de cara, a gente vai ter negociações, amistosos, na verdade. Diferente do Fé 2010, não dá para você escolher. Já veio aqui o time pronto para a gente enfrentar. No Fé 2010, você poderia ainda tentar jogar com outros times. Você convida eles e aí joga contra eles. A parte de contrato dos jogadores. Por exemplo, dá para renovar. Você oferece. Bem parecido com o que a gente tem. Aqui não mudou muita coisa, não. Deixa eu ver o Cristiano. Cristiano. Esse aqui é o Ricardo Carvalho, mano. Cristiano Ronaldo aqui. Ganhava. Caramba, mano. 322. Então, o contrato atual dele é de 300 mil. Cinco anos de contrato. O valor de mercado dele é de 94 milhões. CR7, brabo, mano. É o CR7. E aqui a gente tem outras coisas, outras informações, né? A expectativa da direção. Mais ou menos um pouco das nossas finanças. Tudo organizado aqui. Tabelas e informações gerais. Top 20. O que seria isso? Top 20, acredito eu. Artilheiros. Jogadores indisciplinados. Defesas difíceis. Enfim, mostra aqui um top 20. Eu não sei se é a temporada inteira ou da La Liga. Eu acho que é da La Liga. Aqui mostra também estatísticas dos jogadores por equipe. Performance na temporada. Legal. O que temos mais aqui, Family? A tabela da Premier League. Dá pra ir na Copa do Rei, por exemplo. E é só isso. Pensei que teria até mais copas aqui, mas não. É limitado. E aqui, novamente, a tabela da Premier League. Dá pra ver por três formas, né? Total, os jogos dentro de casa e fora de casa. Então, por exemplo, se um time vai muito bem dentro de casa, a gente consegue ver aqui quem é o melhor do campeonato, quem é o pior do campeonato. Fora de casa. Também acho legal. Não sei se tem no FIFA atual. Eu acho que não. Pequenos detalhes, mas que deixa mais legal, né? A parte de transferência. Temos aqui os olheiros. Eu posso mandar um olheiro aqui pra Europa. Ah, não. Olheiro não. Vamos mandar um atacante. Que brabo, mano. Ó, tem várias opções. Uma viagem rápida. Alguns jogos. E uma pesquisa mais completa. Manda pra lá. Temos aqui a nossa lista de transferências. Está vazia. Também aqui não tem nada de transferência. Tem a lista do clube. A gente pode botar alguns jogadores pra vender, ó. Ou para emprestar. No caso aqui, olha o Sérgio Ramos, mano. O histórico de negociação. E aqui o mercado. Vamos tentar, por exemplo. E atrás de um jogador. O Alex, mano. Alex brasileiro do Curitiba. Jogou no Fernandes Bar. Está aqui, ó. O overall 82. Ele era bom, mano. Por exemplo, se a gente quisesse contratar ele, já tem 32 anos, né, mano. Vamos oferecer aqui um valorzinho. Pra ele aceitar. Pra ele aceitar. Encerrar a carreira no Real Madrid. E não no Brasil. Como foi na vida real. Seria legal se desse pra ir mais rápido aqui. Mas não dá. Bônus pro gol. Contrato de dois anos. Ah, não, ó. Vocês estão vendo que eu ia aumentando o interesse. Tem uma barrinha de interesse dele em assinar pro nosso time. Então a gente tem que botar acima de 50%, acredito eu. Oxi, ele é jogador caro, hein, mano. Ó, aumentou o salário, o cara já balança. Não tem jeito. O máximo que eu consigo aqui é 79, família. Contrato de dois anos, nem pensar. É um ano. E a gente vai oferecer isso pro Alex. A gente pode procurar por time também. Então, e por liga, né. Então a gente vai no Brasileirão. Vamos atrás do Santos. E aqui no Santos a gente vai atrás do Neymar. Olha o Ganster. É mais caro e melhor, né. Vamos ver se a gente consegue trazer o Ney para o Real Madrid. E não para o Barcelona, como foi na vida real. Os caras querem sempre ganhar bônus pro gol, né. Tudo safadinho. Bom, já balancei o Ney aqui com o salariozinho não tão alto. Agora eu tenho que também fazer o Santos aceitar. Pô, mano, não tem como ir mais rápido isso aqui, velho. Ou eu não sei fazer. Demora a Bess. Pronto, 20 milhões de euros pro Ney. Vamos ver se ele aceita. A gente já tem uma partida amistosa contra o Almeria. Ah, e antes que eu me esqueça, né. Temos também aqui a parte onde a gente arruma o elenco. Aquelas coisas todas, né. Vocês já sabem. Temos também crescimento dos jogadores, o que é legal. E ainda dá pra botar a assistência do treinador adjunto, né. O treinador, o auxiliar técnico, na verdade. Vamos pra partida, mas eu vou simular. Simulando a partida porque eu quero ver Neymar e Alex chegando. Pô, velho, nem Neymar, nem Alex deram certo. Vamos tentar de novo. Fazendo proposta irrecusável pro Alex. Deveria ser pro Ney, né. Mas enfim, vou mandar aqui. Proposta irrecusável pros dois, na real, mano. Vamos ver se vai dar certo. Pro Alex, 39 milhões. Pro Ney também vai ser muito alto. Tentando pelo Ney de novo. Vamos lá. Outra partida aqui contra o Deportivo Lacorunha. E vamos simular de novo até chegar o nosso jogador. Se chegar, né. Porque tá difícil. Vamos ver aqui. Ok, conseguimos o Neymar. O Alex deu ruim. Família, na verdade não deu certo nenhum dos dois. Eu precisei tirar do certo o Neymar, mas eu viajei. Cara, não é possível que o Alex, o time deles não aceita. Ninguém aceita nada, mano. Como assim? Eu vou trazer um. Um eu vou trazer. Vem, Alex. Vem pro pai. Olha essa oferta que eu tô fazendo por causa de 32 anos, mano. Surreal, né. Última tentativa. Se não der, eu não vou contratar ninguém. Ah, mano. Não é possível, velho. Família, não rola, mano. Não tem jeito. Alex e Neymar não vieram. Vamos fazer um joguinho aqui mesmo, só pra gente ver. Vai ser contra Juventus ainda. A única coisa que eu vou fazer é botar o Kaká pra jogar. Kakazinho, vem pro jogo. Tá com setinha meio que pra baixo, mas vem pro jogo. Di Maria também vai. E é isso. Bora pra partida aqui, demonstração, família. Uniforme da época do Real tinha essas duas opções aqui. Três opções. E da Juventus. Caramba, olha que uniforme da hora, mano. Pô, vou mandar esse pra eles e a gente vai com o uniforme escuro aqui, então. Aquilo que eu falei pra vocês no vídeo passado do Feu 2011, né. Isso aqui é muito legal. Você ficar brincando antes da partida aqui no campo do jogo, né. Aqui de boinhas, ó. Dá pra fazer uns golaços, ficar zoando. Nossa senhora, como é que não entrou, mano? Vamos lá. Tentar uma vitória com esse Real Madrid aqui que não conseguiu nem o Alex. Surreal, velho. Isso mostra que era mais difícil pra contratar, né, também. Talvez esteja até mais legal, mano. Porque em outros fifos é tão fácil contratar. Quase deu. Boa, Benzema. Ia botar na frente, não deu. Kakazinho. Tá aqui o CR7. Ele deu. Boa recuperação. 6, 7 tentando Benzema. Bem a zaga. É, fake shot não tá funcionando. Acho que só funcionava depois do meio campo, é verdade. Tem essa, né, mano? Eu tinha esquecido. No FIFA atual, você faz fake shot onde você quer. Aqui, antes do meio campo, ele dá um bagão pra cima. Deixa eu testar depois. Caramba, peraí. Vamos tentar primeiro parar esse ataque deles. PP já veio pra dar pau aqui, não conseguiu. Mano, que lance perigoso. Boa roubada. Agora. Vamos conquistir o Ronaldo. Não, cara. Não tá dando fake shot. Não sei por quê. Tentar o derby básico. Ah, rolou. Tá valendo. Ó o Chris. Travado aqui pelo Felipe Melo, mano. Felipe Melo marcando o Cristiano Ronaldo. Cuidado. Kaká. Traz pro meio. Tem o Benzema. Benzema. Agora eu consegui dar o fake shot finalmente. Mas eu perdi a bola. Caramba, não consigo me acostumar com essa jogabilidade aqui do FIFA antigo. A habilidade de achar boa. Kaká. Tá impedido. Já ia soltando. Ah, o boleiro salvou, né? Kakazinho. Errou a cabeçada, mas deu certo ainda. Ai, caramba, mano. Que marcação boa da Juventus. Boa. Agora. Foi falta. Foi falta. Olha o Cristiano Ronaldo na batida, mano. Tá muito longe, né? Vamos passar. Não era pra passar aqui. Cristiano. Vai passar em Jarrar. Ai. PP. Ganhou. Boa. Kaká se perdeu. Sissokão. Sissokão. O jogo tá horrível, né? Ninguém acerta nada. Olha isso. Cris. Caramba. Uma pelada profissional. Escapou bem agora. Aquilani tocou aqui. Pepe contra Pepe, é isso? Sobrou pro Aquilani a batida. Boa. Benzema. Desarmado, mas foi falta. Vamos ver se eu acerto o passo. Tô mirando pro 21. Agora foi. Benzema. Pegou o Fon. E aí escanteio. Cristiano na bola. Tirou como deu. Vai voltar pro Di Maria. Dominou marro pra caramba, velho. Raul Albiol ficou dormindo. Segue o jogo. Agora acabou o primeiro tempo. Vamos ver se é melhor o segundo tempo, que tá horrível, né? Desarmado já no começo. Que ótimo. Bora, bora, bora. Kaká. Boa bola pro Cris. Tem marcação dupla em cima dele. Escapou bem. Escapou bem. Driblou de novo. Falta. Eu ia levar pro chute. Vamos botar aqui o Cristiano pra bater, mano. Vamos tentar bater direto. Não faço ideia. Bateu pra fora. Bora. Eu falei um pouco sobre a jogabilidade no vídeo passado testando que foi 2011. Se vocês não viram, dá uma olhadinha no canal. Mas no geral, mano, eu até gostei por ser um jogo tão antigo. E foi o jogo que eu joguei no Xbox 160. Só que agora aqui eu tô levando o sufoco pra acertar as coisas, mano. Não consigo pegar amanhã. Boa. Ai, olha isso, mano. Que tirada boa. Boa. Kaká. Cris. Que risco. Cris, não. Não, não, não. Cristiano Ronaldo. Derralga não perde esse. Boa. De Maria. Se manda. Bem marcado. De Maria não conseguiu. Caramba, conseguiu desdiar bem ali a bola. Boa. Vai sobrar pra eles. Cara, eu fui seco, velho. Caramba. Boa. Ah, foi nada. Tá valendo tudo. Benzema veio ajudar a marcação. Ninguém foi na bola. Vamos. Bola pro Benzema. Vamos ver se rola. Benzema. Não, já dominou mal. Marcador colado nele. Passei errado. Boa jogada. Sai sete. Mano, a marcação é muito boa, velho. Na moral. Ah, sem querer eu cobrei. Vamos. Se mexe, time. Mano, os caras não deixam. Sempre tem alguém na cobertura. Eles fecham bem o espaço do passe. Na bola. Na bola. Que isso. Mandei passar no Cristiano. Boa. O cara não deu. Ah, foi não. Vou conseguir marcar, hein. Time gira. Não, era no de Maria. Pedro Leão. Também, né. Pedro Leão no time titular. Tem mesmo que empatar esse jogo ou perder. Boa recuperação. Cara, mandei passar agora do Benzema. Ah, incrível. Como é diferente a mira. A bola no Cris. Chegou bem. Está impedido? Descantei. É a última chance. Vamos ver. Jarrá. Faz o cruzamento fechado. Benzema. Falta, falta, falta. O Juiz marcou. Eu mandei passar no Benzema, mano. Vocês viram o que aconteceu, né? Enfim, velho. Não consegui marcar. Não consegui pegar a manha do jogo. Mas esse é o modo carreira do Feu 2011, né. Não é tão diferente do Feu 2010. No geral, eu acho o modo carreira legal. É claro que, hoje em dia, é melhor. Mas, para a época, né, velho. Não era de todo mal. E a jogabilidade, eu curti. O que você achou? Você jogou bastante esse modo carreira? Comenta aí, família. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.